E é, estamos ao vivo mais uma vez, podcast Música em Rede, aqui pelo nosso canal do YouTube, youtube.com.br Música em Rede, vamos esperar o pessoal chegar, estou aqui ao lado de Rico Manzano, e é Rico, o pessoal tá chegando, hein? Fala galera, boa noite, boa noite, a galera tá chegando, hoje é um tema aí super importante, com duas pessoas super legais e tenho certeza que vai rolar muito papo bom, e enquanto a galera chega, a gente pode ir falando um pouco sobre o Música em Rede, né Rodolfo? Já duas pessoas super legais, e... Opa, pra você tá com... Vai rolar muito papo bom, entendeu? Pronto, tirei, era você. Então, vamos esperar pra gente chegar, a gente já fala daqui a pouquinho sobre o Música em Rede, vamos segurar um pouco, Enquanto isso, quem tá aqui e sabe que esse papo vai ser massa, já tá aqui, já tinha o pessoal esperando, já tá vendo a gente aqui, pega o link e compartilha com a galera, tem muita gente aí que tá afim de saber mais sobre esse assunto, a gente já falou sobre gestão estratégica de carreira, então é um assunto que é sempre muito legal, muito importante trocar, então se você conhece algum artista aí, músico, musicistas, que querem estar aqui, ou que faz sentido pra essas pessoas estarem aqui, pega o link aqui do YouTube, compartilha, manda nos grupos e tudo mais, a gente também gosta muito de ser marcado em Stories, quando a gente faz essas lives, então faça fotinhos, prints e marca a gente, todos nós, inclusive a Paulinha e a Márcia, que a gente vai chamar daqui a pouco, que a gente vai compartilhar também lá no Instagram. Então, meu, vamos espalhar, espalha a palavra, que é pra gente poder começar, pra gente poder começar com bastante gente aqui, se vocês tiverem perguntas também, manda aqui no chat, dependendo do momento ali, fazendo o tempo certinho ali, a gente já coloca a pergunta na tela, beleza? Bibi X, Rodolfo na live da tarde, adorei. E aí, Bibi, bem-vinda. Foi muito legal mesmo, troquei ideia com a Nath, Nath Faria, muito legal o trabalho que ela tá fazendo, focado em marketing digital pra artistas da música, que inclusive teremos a presença dela e de mais algumas pessoas deste mercado de marketing digital na gravação do nosso outro podcast, que é o podcast de painel, na semana que vem já, né? Na semana que vem já. Na semana que vem, então fique todo mundo ligadinho aí, que vai ser muito legal, vai ser o formato painel que a gente também gosta de fazer, que é quando tá eu rico mais umas 10 pessoas aqui. Não é tudo isso, mas é tipo... Cada um fala 5 minutos, mas tá valendo. Não, é bom, é legal ter várias cabeças pensantes aí pra trocar uma ideia. E hoje a gente vai concentrar a conversa com a Paula e com a Márcia, que é muito legal também esse outro formato, que a gente consegue entrar mais a fundo na história da pessoa, explorar mais a conversa. E a gente vai falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre as duas, vamos chamá-las aqui pra tela. E acho que é isso, né? Podemos começar então, né? Fazer agora o nosso corte, porque isso é um podcast, depois a gente corta e joga as duas plataformas de streaming. Aliás, eu vou aproveitar o meu merchanzinho do podcast, quem nunca ouviu ou faz tempo que não passa lá, a gente começou a segunda temporada do nosso podcast, então a gente já tem 23 episódios de podcast lá nas plataformas de streaming, nos tocadores, então vão lá, já tem as coisas, já saiu do NFT que a gente fez aqui da segunda temporada, saiu dos seguidores versus público real que eu fiz com o Rico aqui também, vão sair todos os podcasts que a gente tá fazendo aqui, a gente faz aqui no YouTube, fica aqui o vídeo, e depois a gente edita bonitinho pra soltar nas plataformas, então tem muita coisa que com certeza você ainda não viu. Fora isso, se inscreva aqui no YouTube, tem, somando YouTube, podcast, Instagram, a gente tem mais de 150 horas de conteúdo, então tem muita coisa, tudo focado em mercado da música. Então você tem aí, dá pra maratonar para o resto da vida o nosso conteúdo, basicamente. E não vai parar. É mais que o Breaking Bad, né, de horas, eu acho, então. É verdade, vamos fazer um cortezinho, então. Vamos lá, então vamos começar, então. Beleza. Fechou, então começa aqui, vai. Estamos começando mais um podcast aí do Música em Rede, eu sou o Rodolfo Lacerda, esse é o meu parceiro Rico Manzano, bem-vindo, meu querido. Fala, Rodolfo. Um salve aí aos ouvintes também. Mais um podcast aqui do Música em Rede, dessa vez com duas presenças ilustres que a gente já já vai apresentar elas. É verdade, antes disso, vamos falar um pouquinho sobre o Música em Rede, que é uma plataforma de membros que você tem acesso a cursos, treinamentos, masterclasses, ferramentas de gestão de carreira no mercado da música, como planilhas, checklists, modelos de documento, modelos de orçamentos, tem muita coisa legal lá. Ele é um verdadeiro ecossistema do mercado da música e lá dentro a gente ainda tem uma rede social para você, que é a nossa network, para você trocar informações e fazer negócios com o pessoal do mercado da música, certo? Então, se você é artista que faz autogestão ou é empresário, produtor executivo de algum artista, acessa lá o músicaemrede.com.br para você saber mais. Nesse momento as inscrições estão encerradas, em breve a gente vai abrir inscrições para novos membros, então já entra lá no site, entra no grupo do WhatsApp que tem lá para você ficar na espera e em breve nós teremos novidades sobre isso. Vai ser muito legal, né, Rico? É isso aí. Para o pessoal que não conhece o Música em Rede, a gente está aí por todo lugar, no Instagram e Facebook, arroba Música em Rede Oficial, aqui no YouTube, no youtube.com.br Então, se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui para receber as nossas notificações e recados das nossas lives. E também o Música em Rede, além do podcast, a gente tem o nosso programa de rádio, a gente tem um programa na Rádio Brasil atual, 98.9 FM aqui em São Paulo, onde a gente toca só lançamentos da música brasileira. A gente já tocou mais de 300 lançamentos em cerca de oito meses, a gente não repete, esse é o nosso lema. Então, se você está lançando uma música, fica aí a dica, é só mandar no divulgamusiquemrede.gmail.com. Vou repetir aí, divulgamusiquemrede.gmail.com, que ali a gente faz uma curadoria e seleciona algumas músicas para tocar ali na rádio. Pode ser que seja selecionado, então manda lá, como você sabe. Vou até escrever aqui já já. E é um canal muito legal, né, gente, para poder divulgar o som, enfim, ter a possibilidade de tocar na rádio, enfim, a gente toca de tudo lá também, desde o mainstream a artistas que acabaram de começar, mas, enfim, que tem um trabalho legal sendo lançado. Esse trabalho é bom. Exatamente. O programa vai ao ar toda quinta-feira, às 22h15 da noite. Às 22h15, é óbvio que é da noite. E se você não é de São Paulo, você pode acessar no brasilatual.com.br ou procura aí esses aplicativos de rádio, procura no Brasil Atual, que você vai poder ouvir em qualquer lugar do planeta. Então, a gente tem aí muito conteúdo gratuito lá no nosso Instagram, arroba a música de oficial, tem a rádio, que a gente tem esse programa de quinta-feira, tem podcast nas plataformas de stream, tem a plataforma, tem muita coisa, e a gente, nosso DNA aí é conversar com o mercado, é trazer pessoas que estão aí trabalhando no mercado da música em diversas frentes, seja com artistas independentes, em momentos de formação de público, seja com artistas e escritórios maiores que estão trabalhando com o público de mainstream, a gente gosta de conversar e trazer informações em sites, e hoje não é diferente, né, Rico? Hoje a gente tem aqui a presença dessas duas feras, da Erva Doce Produções, eu vou falar aqui sobre a Paula, estamos aqui, eu vou chamar aqui para a nossa tela, quem está assistindo o YouTube, estamos aqui com a Paula Chiaretti, maravilhosa, que é a produtora. Bem-vinda, minha querida, valeu por aceitar o nosso convite. A Paula, ela atua na área da música e no gerenciamento e planejamento de carreiras de bandas e DJs, ela faz coordenação de projetos, venda de show, produção executiva, técnica, produção executiva, produção técnica e produção de campo, em shows, eventos, festivais, ela é sócia fundadora da Erva Doce Produções e é a produtora executiva do Boteco Pronto do Dia, em São Paulo, sensacional, e do projeto Disco e Brinquedo. É gestora cultural no projeto Humanas TV e além de ser uma das idealizadoras desse coletivo que nós vamos também falar muito sobre ele. E temos aqui também a Márcia Godói, né, Rico? É, a Márcia Godói é a produtora. Oi! A Márcia Godói é a produtora cultural desde 2013 e atua em diferentes frentes como venda de shows, gerenciamento e planejamento de carreira, elaboração e execução de projetos via lei de incentivo, produção executiva e técnica de shows, festivais e produção de estrada. Ela também é sócia fundadora da Erva Doce Produções, essa empresa que atua no mercado da música desde 2016, além também de ser responsável pelo gerenciamento de carreira e produção executiva nacional e internacional da banda Bexiga 70, com quem começou a trabalhar em 2014. Olá, Paulinha, olá, Márcia, tudo bem com vocês? Bem-vindas. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Obrigada pelo convite, estamos muito felizes de trazer Erva Doce aqui. A gente que agradece, a gente é um prazer aqui estar trocando com vocês, já nos cruzamos em outros lugares, enfim, feiras, etc, mas é importante também cruzar no digital, a gente acha que esse é o ponto, o foco é a gente trazer as inspirações, as ideias e o conhecimento para inspirar outras pessoas a poderem trabalhar aí nos seus projetos e, enfim, além do conhecimento também terem essa motivação. E hoje o assunto é gestão estratégica de carreira, né, que eu acho que é o assunto chave para qualquer carreira artística, obviamente, mas é um assunto que é muito engraçado, né, Rodolfo, porque a gente sempre soube que isso existia, esse assunto existia e todo mundo já falava, mas ele não era tão debatido de fato, assim, as pessoas não tinham o costume de falar sobre a gestão estratégica de carreira, né, a gente sabia que isso acontecia, mas isso não era contado os promenores ou, enfim, os detalhes e fico muito feliz que na pandemia a gente conseguiu começar a abrir essas caixas de Pandora e a galera começar a falar e começar a trocar informação. A gente tinha muito cada um fazendo da sua forma e aprendendo conforme vai andando, às vezes trocando uma informação ou outra, mas muito autodidata, né, a gente tem uma movimentação muito forte agora nos últimos tempos de trocar essas experiências. E vocês duas, então, Paula e Marcinha, bem-vindos aí, obrigado. Vocês duas, como a gente leu aqui na biografia de vocês, têm experiência aí de uma forma bem ampla, né, vocês estão atuando, a gente no mercado, principalmente no mercado independente, a gente se coloca em todos esses lugares, né, de produção executiva, de campo, e aí escreve projeto, e aí faz a gestão, e vocês duas juntas, vendo aí a frente que vocês atuam e tendo o escritório junto, isso deve ser uma coisa que potencializa bastante, né, porque as duas são multidisciplinares, têm esse acesso a várias frentes e se colocam nesse lugar, né, de se desenvolver de uma forma bem ampla, né. Como é que funciona a Erva Doce Produções, o encontro de vocês duas ali no dia a dia, como é que ele funciona, como que é a estrutura do projeto, quando que começou, conta um pouco pra gente sobre sobre o escritório. Só é legal a gente falar que não somos só nós, temos o nosso sócio, o Dan Teixeira, que não está aqui com a gente nesse podcast, mas somos em três sócios e três forças de trabalho que se reúnem, e o Dan também traz algumas outras experiências, principalmente focado em editais e produção executiva, então, só partindo desse princípio de que somos em três pessoas, né, Erva Doce Produções. Vou falar rapidinho, Marcinha, como a gente começou, depois acho que você pode trazer como que a gente funciona por agora. Eu e a Marcinha, a gente se conheceu na nossa primeira produtora da vida, eu trabalhava com a Benzabel Produções e a Marcinha na Verdura, e a gente dividia escritório, então a gente meio que chegamos no universo da produção compartilhando já de desesperos e de aflições, aquela coisa de aprender juntas. Vocês trabalharam com a Nancy e com a Bete, que demais. Exato, na época que elas dividiam um escritório, então eu e a Marcinha, a gente acabava, a gente não trabalhava na mesma empresa, mas acabava compartilhando do mesmo espaço e era uma familiazinha ali que se ajudavam mesmo em relação às questões de ambas as empresas, então a gente já nasceu coletivamente, assim, a nossa história já nasceu de maneira coletiva. O Dan também passou pela Verdura e aí mais pra frente, depois de, enfim, vai daqui, vai de lá, cada um vai pro seu, segue seu rumo e aí em 2016 a gente se encontra e monta a Erva Doce Produções. A princípio pra trabalhar com venda de shows e produção executiva de festival, evento, enfim, que era o que naquele momento a gente atuava fazendo, né, eram as funções que a gente já desenvolvia e a gente como profissional foi crescendo junto com a empresa, então o processo de produção técnica, nacionalização de gestão, a própria gestão e a nacionalização dos trabalhos, isso tudo foi surgindo conforme o tempo foi passando. Aí eu passo a palavra pra Marcinha continuar aí. bom, a gente, a Paulinha falou, a gente se divide em três, né, e no começo vocês estavam falando que, ah, você faz técnica, você faz isso, você faz aquilo, todo mundo faz tudo e realmente, assim, a gente se encontrou um dia na casa da Paulinha, eu, ela e o Dan, e aí a gente falou, vamos fazer um projeto de um festival? e aí a gente falou, bora, vamos, passamos a tarde inteira fazendo um projeto, saímos com um festival pronto da casa dela e aí, logo em seguida, caiu pra gente fazer, produzir o dia do grafite no Bixiga, que é um festival que já rolava nove edições e aí a gente pegou junto pra fazer e falou, vamos formalizar isso aqui, então, vamos. E aí a gente começou os três a desenvolver esse trabalho e foi engraçado porque é tipo, ah, então, quais são as frentes que a gente vai atuar, com quem a gente vai atuar, a gente tinha alguns trabalhos que vinham já trocando ideia e a primeira, o primeiro artista mesmo que a gente pegou a produção total foi o Barro, lá de Recife e aí a gente começou a estruturar isso, assim, a gente já tinha feito nas produtoras que a gente tinha passado, a gente já tinha feito produção de projetos, a gente já tinha vendido show, a gente já tinha feito estrada, então a gente falou, cara, vamos juntar tudo isso aqui e vamos fazer o nosso, vamos ver onde a gente vai e aí a gente meio que foi entendendo qual que era, o que cada um, tinha um pouco mais de habilidade ou mais gosto até pra fazer e estruturamos a erva doce nesse sentido, assim, nós somos todas as áreas da empresa, então a gente, todo mundo tem que fazer tudo mesmo e isso que a Paninha falou de nacionalização e tal, é bem interessante porque a gente, acaba que a gente sempre trabalhou com artistas que não eram de São Paulo, assim, então a gente partia, ele já tinha um trabalho acontecendo nos estados e nas cidades de onde eles vieram e a gente começou a olhar pro Brasil mesmo, pro, tipo, vamos trazer, vamos fazer show em São Paulo, vamos fazer show no Sul, vamos fazer, vamos estruturar isso aqui. Então, a gente, como ela falou, a gente divide bastante, assim, o Dan pega muito a parte dos editais e da execução mesmo das coisas, eu e ela, a gente fica um pouco mais em trabalhar novas ideias, novos projetos, executar turnês, montar turnês, assim, a gente costuma falar que quando a gente se junta é sempre bem bom de trabalhar e a coisa sai, assim, no foguete, assim, mas é isso, como a gente se organiza, acho que deu pra responder, né? E vocês conseguiram se adaptar bem nessa mudança, de quarentena, etc, vocês tinham um escritório, né? Ou tem um escritório, eu sei que, eu me lembro de ter, não sei se eu tô enganado, mas era ali, perto do estúdio ali, do Bexiga, do... Era naquele prédio. Era naquele prédio, né? Eu me lembro que eu encontrava vocês ali quando eu ia no estúdio, como é que chama o mesmo estúdio? Traquitana. Traquitana. Maravilhoso estúdio, inclusive fiz algumas coisas lá e vira e mexe e encontrava com vocês ali em audições e tal. Então, era isso, era lá mesmo, né? Saudade de uma audição. É lá, não é mais... Agora é só o de som no Zoom, Não é graça, né? Ainda não chega bom o som, né? Para as audições online, cara, é só um evento online, né? Porque o som chega bem no Zoom. Chega diferente. Chega, chega diferente. Mas como é... Era lá? Era lá o escritório? Ainda é o escritório? Como é que vocês adaptaram isso? um pouco antes da pandemia, a gente já tinha deixado o escritório como espaço físico. a gente já trabalha, já trabalhava muito bem remotamente, nos encontrávamos duas vezes por semana para trabalhar no Tete a Tete, mas por ter vários outros projetos que todo mundo se envolve, por ter, às vezes, uma está na estrada, a outra está no escritório, enfim, a gente já não estava tão presencialmente, assim, no espaço físico. parando para o que havia, já estava sentindo que era possível. Foi engraçado, porque foi exatamente isso, foi um ano antes ali da pandemia, a gente entendeu que a gente estava mantendo um espaço físico que talvez naquele momento não tivesse necessidade, que, enfim, até aquele momento, a gente nasceu já com um espaço físico, já com um endereço, já com um escritório, e entendemos três, quatro anos depois de que talvez fosse o momento de também recuar um pouco essa estrutura e entender o quanto ela, de fato, serviria, porque o trabalho com os artistas já estavam fluindo, na época, a gente já tinha optado como empresa trabalhar única e exclusivamente no casting A Luz e os Alquimistas, que foi uma decisão que a gente tomou até para a gente conseguir focar num 360 um pouco maior, para a gente conseguir a banda também exigiu demandas muito específicas da gente que a gente se propôs a atender e a trocar, né? Vamos falar sobre ela daqui a pouquinho, um pouco mais aprofundado, vamos entrar daqui a pouco. E é isso, aí a gente entendeu que o espaço físico naquele momento estava sendo um custo maior do que uma facilidade, então a gente trabalha muito bem no online, assim, através de reuniões semanais, grupinha de WhatsApp, e-mail e Google Drive, a gente resolve, sabe? Eu puxei esse assunto justamente porque para a galera saber que existem várias formas de você se estruturar enquanto escritório, e você muitas vezes não precisa estar fechado, ah, não, preciso ter muito dinheiro porque se eu não alugar um escritório grande, se eu não tiver isso aqui eu não consigo, e acho que a pandemia já provou para todo mundo que não é o caso, o Música em Rede mesmo a gente tem, por exemplo, eu estou no interior de São Paulo, o Rico está em São Paulo, a gente já teve uma fase, tem uma produtora que estava em Natal, então assim, a gente está trabalhando super bem sem o escritório, claro que com o escritório algumas coisas podem acontecer de uma outra forma, tem um outro workflow, mas a distância, ela te dá também muitas possibilidades, de você não ter limitação geográfica, você poder se organizar bem com seus horários e fazer as coisas todas que você precisa sem ficar perdendo tempo com o trânsito, etc, então assim, artistas, galera que está aí trabalhando, às vezes você com mais alguém, não precisa ficar, se organiza, se estrutura e sem ficar criando essas barreiras. Tem que ter a disciplina, a disciplina de agora em casa, né? Mas para a gente foi natural, meninos, porque assim, a Erva Doce surge já trabalhando um artista recifense, logo depois a gente começa a trabalhar a Jingle Bells, que é uma banda de Porto Alegre, na sequência a gente começa a trabalhar a Luísa e os Alquimistas, que é uma banda de Natal e por mais que ela tenha, logo depois que a gente começou a trabalhar com ela, ela veio para São Paulo, montou uma banda em São Paulo e aí a gente tem um escritório parceiro que é a Base B, lá a gente vai, enfim, esmiuçar um pouco mais, mas mesmo com a Luísa com parte desse projeto Luísa e os Alquimistas em São Paulo, a Erva Doce sempre trabalhou de São Paulo artistas que não eram de São Paulo. Então, metade do nosso trabalho, que seria o contato com o artístico, o tete a tete, as reuniões, os planejamentos, a reunião de gestão, essa com a banda já era online. Então, para a gente, o presencial facilitava muito na hora da troca, de virar para trás e falar, Marcinha, blá, blá, blá. Mas a gente criou uma dinâmica também ali no WhatsApp em que a gente se entende muito bem e flui. Então, deixa eu fazer uma perguntinha que tem a ver com isso antes da gente ir para a próxima. Por que que vocês, isso foi proposital, escolher artistas que não são de São Paulo, tem alguma coisa na forma com que vocês acreditam no trabalho ou foi acontecendo? Como é que foi isso? Foi rolando? Acho que não foi uma... Nunca foi uma intenção, a gente nunca partiu, assim, de não, vamos trabalhar quem não é de São Paulo. A gente, quando estava nesse comecinho, começou a conversa com o Barro e, enfim, e com os outros artistas também é a mesma coisa. a gente foi, rolou esse flerte, né, que o começar a trabalhar com uma banda é meio que você dá uma flertada um pouco, todo mundo fica ali conversando, entendendo, e a gente sempre se interessou muito, assim, por esses trabalhos e não rolava muito, não que a gente não goste de artistas de São Paulo, mas, assim, foram trabalhos que a gente curtiu demais e falou, tá, vamos aí. e acho que uma coisa que a gente gosta, assim, tipo, eu e a Paulinha, quando a gente senta, por exemplo, a gente adora abrir um mapa, assim, tipo, o que a gente pode fazer aqui, tipo, isso é muito gostoso, então, era um desafio muito legal pra gente, tipo, cara, essa galera aqui tá em Recife, essa galera tá em Porto Alegre, essa daqui tá no Rio Grande do Norte, como que a gente potencializa as oportunidades que a gente cria, como que a gente faz a coisa render mesmo, como que a gente se insere nos circuitos também, e é um desafio legal, eu acho que inconscientemente, assim, talvez, como parte de um desafio, talvez isso esteja, assim, na essência da Erva Doce, mas nunca foi algo combinado, tipo, ó, São Paulo, não. Mas ao mesmo tempo queria completar uma coisa, nós sempre fomos muito mais procurados por bandas que não estão no eixo Rio-São Paulo e no eixo Sudeste, eu acho que aqui existe, a coisa é mais azeitada também, né, a galera já tem as parcerias, não sei, eu tenho a sensação de que as coisas já estão mais ajeitadas, já estão mais encaixadas, e a gente olhava para essas oportunidades das bandas procurando a gente, e também era muito grata isso, sabe, tipo, uau, que legal, as bandas estão procurando a gente por ser um escritório de São Paulo e considerar o nosso trabalho legal e considerar o que a gente faz e os espaços que a gente se insere, massa. Então, não foi de fato algo que a gente fez como planejamento da nossa empresa, mas quando a gente sacou que isso estava rolando, a gente falou, opa, peraí, existe uma potência aqui, vamos explorar e vamos... Isso é muito legal, porque vocês apresentam para os artistas que estão fora desse eixo possibilidades que eles não estão enxergando, e aí vocês conseguem fazer pontes aqui, eu me lembro dessa época da Luísa Alquimistas com a banda de São Paulo, eu estava fazendo o palco do Vento Festival que elas tocaram, e eu me lembro dessa conversa que tinha, isso, elas também frequentavam muito ali o Mundo Pensante também, a galera da banda e tal, e eu me lembro muito que era isso, esse papo de conseguir se estruturar aqui, lá, e vocês abriram muitas portas por aqui, isso foi bem importante, não sei se o Rico quer cumprimentar, falar sobre os artistas, não é, Rico? É, o pessoal que está escutando aqui também acho que é legal saber quais artistas vocês trabalham hoje em dia, tanto na produtora como individualmente, até para o pessoal ter uma ideia, e projetos também que vocês têm uns projetos bem legais, acho que vale a pena contar aqui também para o pessoal como é que está funcionando, o que está rolando, quais são as expectativas futuras, se quiser começar, Marcinha. Opa, espera aí. Ah, eu me mutei, eu já estava com o microfone certo, desculpa aí, gente. Os artistas que a gente trabalha também, na Erva Doce atualmente a gente só trabalha com a Luísa e os alquimistas, a gente já trabalhou, como a gente falou, com o Barro de Recife e com a Jingle Bells de Porto Alegre, e eu desenvolvo também um trabalho de gestão com o Bixiga 70, que é uma banda de São Paulo, não posso falar que não trabalho artista de São Paulo. Sim. Legal, e aí vamos entrar um pouco nesse trabalho então da gestão com a Luísa. Tem acontecido coisas muito legais, né, Luísa tem, o projeto, né, Luísa e os alquimistas têm ganhado holofotes muito importantes, esteve no showcase desse ano do South by South, um showcase online que é diferente, né, do padrão, mas que também muito interessante, né, quero ouvir de vocês como que foi essa experiência, o South by South foi, para quem não sabe, é o evento de comportamento, tecnologia e tudo mais, música, mais importante, acho, do mundo hoje, muito antigo, e que aconteceu online dessa vez por causa de pandemia, e assim, acho que pouquíssimos artistas conseguiram o showcase, pouquíssimos, tipo meia dúzia, eu acho, e a Luísa, quatro, brasileiros foram quatro, e ao todo, se eu não me engano, foram 60 showcases, do mundo todo, do mundo, é bastante seletivo, se você for pensar o tamanho do evento, e ter quatro no Brasil, para a versão presencial, isso é nem 1% do que eles apresentam, né, exatamente, e com alcance, que eu acredito que deve ter sido bem interessante, por conta até da não limitação geográfica, né, e teve também a BMS, que a Luísa fez naquele show 3D, muito legal também, que é a outra feira super importante que acontece em São Paulo, de exportação de música, fora que está super legal, muitos lançamentos legais, sempre lançando música com videoclipes, fazendo feats muito importantes, com pessoas muito legais, agregando muito a caminhada, a formação de público, quantidade de ouvintes mensais, incrível, então é um projeto que vem, vocês pegaram os alquimistas do comecinho, como que foi isso, como é que vocês pensaram esse trabalho com a banda, como que tem sido, fala um pouquinho também desse momento do desafio de ter uma banda lá, uma banda aqui, como é que foi, faz uma ordem cronológica mais ou menos para a gente chegar nos momentos de agora. Ó, vou aproveitar para, eu vou aproveitar para falar da Lúcia Braga, que está aqui no chat, que é quem trouxe a Luísa e os alquimistas para a Erva das Produções junto com a Luísa Nassim, que era quem já trabalhava a banda antes, que é a pessoa que compartilha da gestão da banda com a gente, então a gente tem uma gestão compartilhada, onde a Luísa é completamente ativa e diretora da parada mesmo, assim, ela se bota muito ativa e ela traz muita demanda para a gente realmente conseguir gerenciar e as coisas vêm bem mastigadas, assim, é algo bem interessante mesmo, e a Lúcia Braga é o nosso porto seguro, digamos assim, lá em Natal, então a gente faz essa gestão compartilhada. Quando a Luísa veio, a Lucy já trabalhava com ela, então a Luísa chega em 2018 na Erva das Produções, com Vecanandra circulando e ainda nenhuma perspectiva de um terceiro álbum, mas as músicas já estavam na manga, sabe, aquela coisa de ainda não tem, mas já tem, e aí a gente passou a Natura Musical. então quando a Erva Doce começou a desenvolver o trabalho de venda e de tirar a banda, né, de algum, assim, que a Luísa, ela já chega para a gente consolidada em alguns estados do Nordeste, e é o trabalho que a Lucy e que a Luísa desenvolveram em Cobra Coral e Vecanandra, que são os dois primeiros álbuns dos álbuns da Luísa, já consolidou ela em vários estados do Nordeste, né, então quando a gente começa a trabalhar elas e trabalhar o projeto e tirar e trazer para o resto do mapa, né, digamos assim, pensar nessa nacionalização, a gente também passa na Natura Musical. e aí a partir daí a gente lança a Jaguatirica Print. Então a Erva Doce Produções entra no trabalho da Luísa e os Alquimistas nessa fase da Jaguatirica Print, na gestão desse projeto da Natura e todo esse planejamento, né, desde venda até realmente o processo de pensar quais os próximos caminhos, né, além da turnê, além da estrada, para onde a gente quer ir, aonde a gente quer inserir o videoclipe. Então tivemos videoclipe na MTV, tivemos, fizemos o experimento, então, enfim. deixa eu fazer uma pergunta só aqui no meio, vocês aprovaram o projeto na Natura Musical quando exatamente? foi o edital de 2018 para lançar em 2019. 2019, o resultado provavelmente saiu no começo de 2019, né, não sei. Final de 2018, eu lembro certinho, Rico, porque a gente assinou o contrato da Natura Musical sentada na guia da Sim São Paulo em frente ao CCSP. E eu lembro dessa cena até hoje, assim, da gente sentada na guia fumando um cigarro, vem cá, Luísa, pega aqui, assina, preciso de você. Então a gente assinou em dezembro de 2018 o contrato e executou em 2019 o projeto. Legal, aí estou mais uma pergunta no meio. Antes desse álbum, vocês se recordam quantos ouvidos mensais, mais ou menos, a Luísa Alquimista tinha no Spotify? Lúcia Braga, Lúcia Braga, por favor, ajuda a gente. Ó, a gente, eu sei que a gente aumentou em todas as redes de maneira bem interessante. A Luísa não tinha lançado nenhum videoclipe ainda, tinha, eu não sei te dizer agora quantos ouvintes mensais no Spotify, mas eu sei que tinha 15 mil, 13 mil no Instagram, tinha, acho que, se eu não me engano, 10 mil, agora está com 18, 17 no YouTube. Então, eu não sei te dizer imediatamente, assim, teria que fazer uma pesquisa, mas é que a Luísa é muito louco, né, porque depois de Jaguatirica, de Jaguatirica, a gente veio também com uma série de singles. E isso, tanto em Jaguatirica, teve bastante participação, Luísa pensou num álbum com várias amigas, várias participações, e isso, acho que também colaborou, né, para o escoamento dessa informação. E os feats dela, ela também pensa muito nessas parcerias. Então, isso, a gente tem um aumento de ouvintes mensais bem significativo de um single para o outro, sabe? Então, ela está com 115 mil ouvintes mensais, porque seria muito... No Spotify, né? Depois, a gente é só ver no Spotify, a gente vê. É interessante saber o quanto de ouvinte que cresceu, porque é o resultado desse trabalho, talvez seja o resultado ali na ponta, que no nosso caso é ver quantas pessoas estão acessando a música de fato e o trabalho de vocês aí, de gestão. Olha a nossa linda Lucy Braga da Base B Cultural, maravilhosa, trazendo aqui que a gente tinha 40 mil plays ouvintes, uma média. Então, aumentou quase, aumentou quase três vezes, é muito, é bastante, em um ano e meio, né? Talvez, talvez esses 40 mil sejam plays, se for plays, aumentou muito, muito mais. acho que era ouvintes mensais que ela falou aqui, estávamos com uma média de 40 mil, mim, mim? Eu não sei se é mim ou mim. Acho que é mil, ela falou mil embaixo. Assim, a Luísa, e aí é legal a gente falar sobre isso, assim, porque existiu um planejamento estratégico em Jaguatirica Print, que veio, obviamente, muito direcionado da Luísa, a Luísa Nassim, maravilhosa, assim, que veio com muita, é, a gestora, a Morda, da Parada, ela veio, ela veio com identidade visual, com pesquisa de cor, ela veio bem forte na identidade visual, então a gente não tinha só o projeto em si, assim, a gente não tinha só as tracks, né? A gente tinha toda uma estética por trás, tanto uma estética sonora, que os alquimistas trouxeram, também foi um disco que já misturou esse lance das duas bandas, que, enfim, mais pra frente a gente vai falando, mas que já misturou as duas bandas, então já deu uma outra sonoridade também do trabalho, e a Luísa pensou, assim, desde a capa do disco até os elementos cênicos que de repente você via aqui no palco, por exemplo, no palco do lançamento do Miss, a televisão e a luva e o cenário que a Molly fez, era o mesmo cenário e tinha referências de Furtacor, que foi o primeiro lírico que a gente lançou do projeto. Então, eu acho que toda essa coisa somada, o trabalho bem desenvolvido e bem feito antes da gente lançar Jaguatirica Print, todo o jeito que foi planejado e amarrado, todos os feeds, e de repente essa soma de escritórios, erva doce mais base B, porque eu acho que isso também é uma coisa que a gente tem de muita potência, né? Enquanto a banda tinha três integrantes lá, três aqui e a gente circulava com a Luísa, nós também temos um escritório aqui em São Paulo, quando eu digo aqui eu digo na cidade de São Paulo, e um outro escritório em Natal, no Rio Grande do Norte. Então, somos muitos, sabe? Assim, a gente tem de certa maneira uma equipe, a Molha, a Larinha, a Bicharte, que sempre ajuda em figurino, a Luísa, ela cria relações, e eu acho que isso também colabora, né, para exponenciar o trabalho. Vocês pegaram um trabalho que, como você está resumindo, mais ou menos, assim, não é que você, não foi um trabalho do zero, né? Foi um trabalho que sabia o que estava fazendo, sabia o que queria, já tinha uma estética musical e visual que estava super bem conectada, que queria, que já se diferenciava, né? Porque Luísa Aquimistas é bem diferente, quem conhece, se você não conhece, está ouvindo a gente aqui pelo podcast, ouvindo aqui no YouTube, quando acabar, vá procurar, você vai entender o que eu estou falando. Não tem uma definição específica de estilo de música, e isso, que para muitos pode ser um problema para ela, é uma vantagem, para ela e para outros A gente achou uma excelente definição, Rodolfo, que é brega punk. Que é a melhor definição possível, porque a gente sempre ficava nessa, como definir? E aí eles vieram muito com esse brega punk, e é exatamente isso, gente, é do brega ao punk, o negócio é muito louco, ou São Luísa Aquimistas. Eu colocaria o pop aí no meio também, porque ela é bem pop. Ah, é pop. Muito. No melhor sentido possível da palavra. Claro. Então é muito legal, porque ela se diferencia muito do que está acontecendo, é legal que sonoricamente traz elementos que a gente está vendo acontecer em vários lugares, do brega ao pop, ao punk, ao dub, para caramba, de um jeito muito legal. Então tem muitas referências aí de quem sabe, você vê que é quem sabe mesmo o que está fazendo, já tinha uma caminhada de quem estava com objetivos muito claros. E aí quando encontra uma estrutura que consegue dar vazão a isso, a trazer essas possibilidades a mais e fazer as conexões importantes, isso acontece. Então é muito importante a gente entender que é aquela famosa máxima da sorte, a sorte é o encontro da capacidade com a oportunidade, então não tem sorte. Tem você estar preparado para aproveitar as oportunidades, e esse encontro me parece que é bem isso. É, e também é muito legal que foi o terceiro álbum dela, correto, Paulinha e Márcia? Então assim, é muito, a gente trabalha com bastante artistas também que estão em começo de carreira com o Skinhead, com a plataforma, e tem um processo nosso de tentar explicar para segurar um pouco a ansiedade, né? Às vezes não é no primeiro single ou no primeiro álbum ou no segundo ou no terceiro que vai a coisa crescer, né? É uma escada, é um trabalho, como o Rodul falou, as coisas têm que ser construídas, né? Quando eu falo isso, eu sempre falo, cara, o Red Hot estourou no quarto álbum, né? Então assim, tipo, o céu é o limite, galera. Não, e eu acho que tem que ter um lance de planejamento também, sabe, Rico? Porque assim, quando o Luísa lança a Cobra Coral, ela está trabalhando, vamos dizer assim, localmente aquele trabalho, e a partir daí ela começa a criar elos e conexões através, assim, ali na região do Rio Grande do Norte, mas em alguns outros estados e em alguns outros espaços ali do Nordeste. E aí ela vem com o Vecanandra, e aí essa relação começa a se estreitar também com festivais como o do Sol, o Mada, o Guayamuntreloso, que são festivais que a Luísa já foi mais de uma vez e que começa, e aí quando a Luísa, eu acho que é muito mérito dela também, o que não é fácil, mas ela tomou a decisão de vir para São Paulo, começar um trampo com a Erva Doce Produções e com uma nova banda, né, que o Tupi, o Regado e o Tales chegaram também na mesma fase que a Erva Doce chegou para esse trabalho, foi uma questão de desprendimento da artista também, porque, por exemplo, o Bixiga 70 que a Marcia trabalha, não tem como desmembrar, simplesmente desmembrar, porque é um projeto que é construído com base naqueles nove integrantes e aquelas pessoas, posso estar enganada, mas assim, né, o que a gente vê. Já a Luísa, ela se dispôs, ela deixou os dois produtores musicais dela, Gabriel e Pedras, sabe, ela, imagino que deve ter sido um processo doloroso também para ela, do tipo, eu vou ter que recalcular minha rota, E para eles também, né? É, é claro, né, pô, está indo montar outra banda, mas assim, foi muito louco, porque a Luísa soube, tanto com as produções, Base B, quanto a Erva Doce, quanto com as bandas, fazer de fato essa fusão, a gente virou uma grandissíssima família, mas, não foi, foi o que o Rodolfo falou, não foi sorte, foi também disposição, foi a gata sair de Natal, vir para São Paulo, montar uma nova banda, chamar um novo escritório, todo mundo trabalhar junto, planejamento, assim, a gente sabe que, agora a gente está numa fase em que, a gente está mais ou menos confortável a nível Brasil, tem que ir muito, o que ser trabalhado ainda, mas já dá para a gente pôr um pezinho para fora do país, já dá para a gente, não adianta a gente ir para fora do país, e aí as oportunidades apareceram, claro. E aí surge essa história do South by South, da BMS, que assim, também são pontos de contato, são pontos de contato que podem gerar outras coisas, mas eu creio que você falou, a gente não tem muita coisa para, ainda tem muito Brasil para desbravar mesmo e ser reconhecido, merece muito. É muito grande o país, se a gente tocar em todas as capitais brasileiras, é tipo, eu estou nem na Europa, de tamanho, talvez o que sabe é maior, inclusive. Gente, tem uma pergunta muito legal aqui, eu vou puxar aqui, aliás, Marcinha sabe que já deve ter feito aí com o Bixiga alguma coisa de Europa, né? Provavelmente, não sei se você acabou indo. Ah, eu passo daqui, eu já fui para outros cantos, assim, para a Europa eu nunca fui, porque a Europa é sempre aquela coisa de contar moedas, sabe? Cada um que vai tem que mesmo, o que que vai fazer lá? E já são nove, né? E já são nove viajando, então assim, para a conta fechar é difícil, mas eu sempre, eu já fiz produção com eles, de, meu, num fuso maluco, assim, tipo, eles estavam chegando para uma passagem de som e era quatro horas da manhã, e aí quatro horas da manhã eu acordava para falar com eles no grupo, para ver se estava tudo certo, falava com o produtor local, uma coisa enlouquecedora, mas é uma escola massa, assim, muito massa, e assim, essas oportunidades que a gente teve, por exemplo, do SXSW e do BMS, esse lance do digital foi muito legal, porque o Bixiga, há dois anos atrás, se não me engano, eles fizeram o SXSW e eles foram para lá, e aí um, a gente falou, um deles era o responsável, né, por fazer o networking ali, e cara, era muito difícil, porque estava tendo, sei lá, três mil, quantos mil shows, as pessoas estavam para lá e para cá, ninguém para e quer ficar dez minutos conversando com você, assim, foi muito interessante essa seleção mais restrita esse ano, né, virtual, menos coisas acontecendo, você podendo abrir uma conversa com qualquer um dos profissionais do mundo inteiro que estavam ali, na BMS, por exemplo, a gente até se cruzou, né, ali no Zoom, Rodolfo, na BMS também, assim, a gente se cruzou ali no Zoom, eu ainda vou essa, né, na salinha de espera do Zoom, ali que na verdade já era uma laje, um call já, muito louco isso que você estava falando, é muito legal, porque isso é muito doido, numa feira de música, numa convenção de música, você tem essa coisa de precisar chegar, entender exatamente quem que é, aí fica aquela coisa de, nossa, o crachá nunca está tão claro, você fala, nossa, será que é mesmo? Ou alguém que te apresenta e aí você tem que chegar e pegar pelo, vamos conversar, ou ter um motivo para falar, e no digital eu achei isso muito legal, porque assim, meu, está todo mundo ali para isso, e tem o momento de trocar ideia, você conecta com as pessoas, você fala o que precisa falar, e eu achei, sinceramente, essa parte de speed meet e de network no digital muito melhor do que pessoalmente, assim, para isso, depois, obviamente, a gente sabe que muito das coisas que acontecem de fato é fora do esquema, tomando uma cerveja e tudo mais, e isso ficou faltando, e a gente sabe que essa parte é fundamental também, mas de fato, uma conversa ali, objetiva, no digital, utilizando ferramenta digital, é bem interessante, né, Marcia? Nossa, muito bom, assim, é assim, é contado, você tem 10 minutos, então você senta e fala 10 minutos, você fala com, gente, quando que eu teria 10 minutos, assim, sem ninguém chegar me interrompendo, tipo, vem cá, com, sei lá, a programadora do festival de Oslo, gente, tipo, sabe? É muito interessante, assim, o lance das feiras é legal presencial, é legal online, é legal de todo jeito, assim, e dá para aproveitar muito bem o online, eu achei super prático, você não cansa a pessoa, porque tem gente que pendura, né, você se encontra numa feira, encontra um programador de festival, a pessoa pendura em você, fica lá meia hora falando, dá disco, dá camiseta, dá bolsa, dá tudo, e às vezes, gente, tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para falar, tipo, esse esquema digital eu achei ótimo, 10 minutos, se você não terminou, sinto muito, pega o e-mail, escreve depois, é para você organizar também, ser prático, entender as informações que você quer passar, é exatamente, é ser conciso mesmo, projeto na ponta da língua, eu e o Rodolfo, a gente fez um call com uma moça da Coreia do Sul, então é muito interessante, porque talvez ela nunca viria para o Brasil, não é que nunca, mas era, ia ser mais difícil ela vir para o Brasil, e ela estava lá, disposta a conversar com os projetos brasileiros, então muito legal, assim, foi, acho que foi uma experiência muito massa, gente, tem uma pergunta muito legal aqui, eu acho que eu queria fazer ela, é, do nosso, nosso querido Lucas Meneghet, inclusive um dos membros da plataforma Música em Rede, Lucas pergunta, elas têm alguma espécie de roteiro que seguem quando começam a trabalhar com algum artista iniciante, quais aspectos trabalhar, identidade visual, musical, posicionamento, etc., E aí, gente? Olha, a gente, eu vou começar, Paulinha, Paulinha, continua nessa, porque, querida pessoa do planejamento, essa moça ali, ó, mas, a gente costuma, tem um tempo, assim, tem a ambientação, né, para a gente, é muito importante a gente entender o trabalho, ouvir os discos, entender o que que a gente consegue trabalhar, aonde, a gente já fica com um pouco, é, a gente já pegou muita estrada também, então a gente sabe, tipo, a gente ouve um som, a gente fala, puta, aquele festival, acho que ia, ia casar muito bem com essa banda, aquele programador gosta muito desse, a gente começa, é importante a gente entrar no trabalho, assim, a primeira coisa, eu acho, antes de sair falando o que o artista tem que fazer, a gente é entrar no trabalho, assim, entender, tacar como tá, a gente, quando a gente começou a trabalhar com a Jingle Bells, por exemplo, a gente fez a galera, tipo, gente, vamos abrir aqui, como é que é esse estudo, então? A gente pegou histórico de casas de show de várias cidades, quanto tinha dado de público, quanto tinha dado de bilheteria, qual que era a média, assim, a gente faz esse estudo, assim, entender o universo daquele artista, e aí, a partir desse momento, eu acho que a gente volta também o olhar para o que temos, né, e o que queremos comunicar também, é importante a gente alinhar muito a identidade visual, assim, não só a identidade visual, mas você ter todo o seu material bem feito e bem explicado, tipo, quando as pessoas perguntarem quem é você, é muito importante que você tenha um material conciso mesmo também, não é entregar um livro para ninguém, mas é, assim, isso aqui sou eu, ó, então aqui, essas são as minhas fotos, esse aqui é o meu release, eu tenho aqui os meus links, isso a gente sempre, é, já pensa também em organizar, para, porque é das coisas mais importantes, assim, você precisa se apresentar legal, então a gente entra nesse universo do artista para a gente trazer o que a gente acha necessário dele fazer e comunicar a partir disso, essa parte da comunicação Paulinha domina, pode... Conta para nós, É que eu acho que depende, na real, do que é o artista, a Márcia, acho que foi cirúrgica quando ela diz do entrar no universo, porque esse artista pode nunca ter tido nenhum tipo de histórico e está lançando o primeiro single e tudo bem, ainda assim, ele tem a trajetória dele até chegar no primeiro single, qual foi? Qual é? Qual é seu objetivo? O que você está fazendo? Para onde você quer ir? Essa... Mesmo quando a gente não vai fazer gestão, mesmo quando a gente vai fazer só venda, porque são duas coisas que acabam sendo diferentes, mas que se não se complementam, acaba também sendo complexo de executar, né? Mas até quando a gente vai fazer só venda, a gente passa um tempão estudando, ouvindo, falando, reuniões semanais com o artista para realmente se apropriar daquele trabalho, e aí a gente não está mais falando... É louco, porque eu me chamo de Luiz e os Alquimistas já, não é mais a erva... Claro, somos a erva doce, nós temos esse escritório, mas quando a gente vai falar hoje tem Luiz e os Alquimistas, hoje tem nós lá, porque a gente está nesse processo realmente de fazer amizade com os meninos da banda, entender, de repente ir em um ensaio ou outro, sacar qual é que é É uma entrega, né? É isso. E aí a partir daí, a partir daí, só se traz um planejamento quando você faz pelo... Realmente olha para trás de onde a gente veio e olha para frente para onde a gente quer ir. e a partir daí traça o planejamento. Claro que ele falou sobre identidade visual... E musical também. Mas de repente a musical... A visual sem a musical não deliga. Então é entender também quanto que esse artista tem para investir. É complexo para a gente falar tem que fazer assim. Eu trabalho com artistas na Humanas TV de realidades completamente diferentes. Tem manas que tem um setup com uma técnica CMK5 com um mixer, Pioneer... Sei lá qual que é, sabe? Que tem até o Serato já, que tem câmera. E tem mana que até hoje não colocou uma transmissão no ar porque não tem internet direito no lugar onde ela está. Não tem internet de fibra. Ou... Enfim. Então também qual que é a realidade desse artista? Eu acredito que dá para a gente fazer independente da realidade, dá para a gente desenvolver um bom trabalho, um planejamento. Só que a gente precisa... Inclusive ir buscando viabilidade, como por exemplo, editais e tudo mais, marcas. Isso é uma forma também que o escritório tem de ajudar a viabilizar, buscar essas possibilidades. tem mais algumas perguntinhas aqui, vou puxar uma mão lá de trás do Eber Prado. Qual a sugestão delas para quem está fazendo autogestão conseguir administrar as funções coletivamente numa banda para que todos entendam a necessidade de jogar em todas as posições na gestão da banda? Isso é uma questão de gestão coletiva. Como é que vocês entendem? Uma gestão da própria banda, ele está querendo dizer. Isso. Quem vai ser o tesoureiro, quem vai ser o vendedor de show, é complicado. Mas digam aí o que vocês acham, meninas. Sugestão sobre essa parte de administração de funções. Vai, amiga, fala você que tem experiência com bexiga 70 também, que eu acho que dá um caldo. Não, eu acho... Primeiro que, assim, o artista está... Próximo, não. O artista ser também o próprio gestor, eu acho essencial. Eu acho que não existe você... simplesmente entregar o seu trabalho. Tipo, olha, você... Pode ser, sei lá, Paula Lavines, sabe? Tipo, toma aqui, ó. Esse é meu trabalho, trabalha aí. Isso, pra mim, não existe. Porque ninguém melhor que o artista pra estar ali, tipo, pra onde você quer ir, como você quer fazer, o que você visualiza. Sabe? A gente está junto, assim. A gente pensa gestão, a gente estuda mercado, a gente fica conversando com as pessoas, a gente vai atrás. E muito, assim. Mas o artista estar presente é essencial. A gente, falando desse exemplo do Bixiga, né? Temos nove pessoas na banca. Eu faço a gestão, a produção executiva de tudo, mas principalmente... E a gente sempre teve um núcleo, por exemplo, assim. Tem três integrantes que vão estar ali, sabe? A par de tudo. De lojinha, de financeiro, de comunicação, de... Tem que ter essas pessoas se dividindo. E é um investimento seu também, sabe? Você montou a sua banda, você quer que a sua banda circule por aí, que tenha uma dimensão cada vez maior. Então, cara, é muito você... O Bixiga, cada um deles ali tem um peso enorme desde cada pessoa que trouxe para ouvir o som, cada amigo que foi lá no começo dar aquela força, até hoje. Então, hoje, por exemplo, a maioria, a gente também tem um núcleo que está maior, inclusive, e todo mundo interage sobre tudo. Nós fazemos reuniões semanais onde eu trago as coisas que eu estou fazendo, passo para eles, todo mundo discute isso, quem está responsável pela lojinha traz como é que está a lojinha, quem está na comunicação traz o que precisa da comunicação. Isso na pandemia foi uma coisa que a gente organizou melhor também, porque a gente falou muito sobre isso, da necessidade de todo mundo estar envolvido. Então, precisa existir essa consciência coletiva na banda de que você não vai entregar seu trabalho para ninguém e essa pessoa vai sair fazendo milagres. É muito importante o artista estar junto, é muito importante a gente saber o que o artista pensa, o que o artista quer. Às vezes, a gente pensa umas coisas que o artista fala, gente, você está louca. Isso tem que acontecer. Sem contraponto é muito difícil, porque aí você sai fazendo o que você acha que tem que fazer, o que muitas vezes você já fez e funcionou, mas cada realidade é uma realidade. então acho que esse termômetro de ter todo mundo ali junto é muito importante e realmente é foda para os músicos, porque eles têm mesmo que ser músicos, que compor, que ensaiar, que criar as coisas e também tem que pensar na foto da capa, na camiseta da lojinha, na conta do Instagram, do Facebook, do Twitter, do TikTok, do que for. Tem que estar em tudo, tem que pensar o 360 metros. Eu queria falar uma coisa que assim, mais na prática, eu acho que no começo é normal que os artistas tenham que ser esse 360, até porque está conhecendo a própria banda, o mercado e geralmente é banda que ainda não tem muito investimento para fazer em novos profissionais, mas eu acho que vale a pena fazer uma análise de qual é a hora de soltar e só gerenciar novas pessoas que chegam no trabalho. Porque, por exemplo, o que a Márcia está trazendo é uma perspectiva de uma banda ativa, como a Luísa também é, porém, existem pessoas executando funções. Então, o que eu falaria é, se você acha que você está num momento, ainda num momento que não dá para trazer pessoas para te auxiliar nessas funções, o melhor jeito é estar presente nas feiras, em lives como essa, ouvir pessoas do mercado falando, porque aí você vai sacando como viabilizar o seu trabalho de maneira mais simples. Um amigo te passa uma planilha de um cronograma que aí você adapta para a sua realidade e aí todas essas burocracias que parecem aquele bichão de sete cabeças torna-se também algo corriqueiro e isso vai favorecer inclusive quando outras pessoas estiverem trabalhando o seu trabalho. para você entender que aquelas pessoas estão fazendo de fato o que você idealiza para o seu trabalho, né? Sim, e eu acho que é legal também identificar na banda quem tem um pouco mais de tino para a produção executiva, quem realmente não tem jeito, daí também não adianta forçar uma barra, aproveita essa pessoa para outra coisa mais dentro da parte musical e direção musical ou alguma coisa assim. Mas, ó, eu acho que também as pessoas precisam se profissionalizar, porque tem aptidão, tem, mas numa dessa um monte de gente acaba não se profissionalizando e acaba às vezes não potencializando o próprio trabalho. É assim, quantas e quantas vezes a gente não pegou o artista que a gente estava trabalhando e falando você vai nascer em São Paulo com a gente, você vai ver todas as palestras, você vai ficar do nosso lado o dia inteiro, do tipo, para você também ter noção da realidade, você pode não querer fazer aquilo, pode ter uma pessoa, vamos pelas aptidões? Vamos, mas eu acredito que nós, como profissionais individuais, eu, independente do artista que eu estou trabalhando, eu estou estudando o mercado. A gente precisa também estudar, sabe? A gente tem esse tino, né, por a gente trabalhar com isso, no caso da pergunta dele acho que é isso, é uma banda, então, pensa o seguinte, acho que é uma vantagem, porque o artista quando ele é solo e ele conta com outros músicos que vão tocar por projeto, nem sempre as mesmas pessoas e tal, ele, de certa forma, vai ter que se desdobrar sempre sozinho, uma banda são várias pessoas pensando junto que podem assumir essas funções, se dividir, então é uma chave que precisa virar na cabeça do músico mesmo quando ele não tem um escritório, quando ele não tem uma pessoa para dividir, para chamar para produção executiva ou para manager ou para empresário, a banda entender quem são essas pessoas que podem assumir um pouco dessas funções, mas é a mesma coisa que fosse um escritório, se planejar, inclusive se planejar para ter essa pessoa, se planejar para ter a produção executiva, para ter o empresário, para ter o manager o quanto antes. Quanto antes. Não digo mais, né, Adolfo, desculpa te interromper, quero terminar. Não, 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 manda ver. Não, eu digo mais, já faz algum tempo, assim, isso não é de ano passado ou assim com anos atrás que a síndrome de cinderela, a síndrome do artista já passou, gente, já não é mais assim, o artista e o músico, ele não vai só tocar, se ele só tocar, ele vai ter uma vida muito difícil, se ele for só contratado para tocar, se ele não souber o que está acontecendo, se ele não estiver à frente dos projetos, do nome dele, se ele não estiver querendo fazer projetos que incluam ele como musicista ou como artista, aquilo vai ser muito prejudicial, e aí é uma gama de pessoas muito qualificadas musicalmente que a gente conhece, muito qualificadas mesmo que têm história na música, mas que enfrentam problemas financeiros até pela sua falta de organização mesmo do seu trabalho, né, e acho que é meio que essencial hoje em dia, inclusive todo músico no futuro, a minha, eu tenho uma previsão que todo músico vai virar produtor musical, inclusive todo artista, porque todo mundo vai ter que ter uma base mínima de criação em casa, então são coisas que a gente vai ter que fazer. E manager. Sim, e tudo bem, sabe? Mas isso que o Rico falou, eu acho que foi completamente evidenciado nesse momento de pandemia, e aí quando a gente foi fazer uma análise do trabalho da Luísa, e do quanto de certa maneira a gente estava conseguindo se movimentar na pandemia, a gente olhou para esses lugares também, sabe, Rico, assim, do quanto a banda se movimenta, se produz, estuda, busca referência, o quanto as produções estão nos espaços, nas feiras, o quanto de certa maneira o trabalho que tinha sido desenvolvido em Natal estava consolidado ao ponto de a maior parte das lives que a gente fez serem de festivais e de projetos de lá que entendem a Luísa hoje como uma grande referência do espaço, e isso tudo eu acho que tem a ver com o que o Rico falou, dos artistas também e da Luísa e da gente de todo mundo se dispor a cada vez mais se profissionalizar e esse lance de realmente conseguir criar o Gabriel fala uma coisa muito louca que eu sempre repito que é a partir da escassez de recurso que acabou virando linguagem, né, então pegar realmente o pouco que a gente tem e transformar aquilo no que é o que a gente vai apresentar se vier mais coisas a gente agrega mas o que a gente tem aqui agora e como a gente executa da melhor maneira possível e a gente vai precisar de todo mundo porque são muitos e pra saber quais são as possibilidades é importante estudar né, o mercado tá sempre ligado porque às vezes é uma ideia simples que consegue ser realizada que pode mudar totalmente o jogo né a gente tá precisando estamos caminhando para o final para os finalmentes olha só rápido né gente dá pra ficar mais tempo com certeza a gente tem que marcar mais algumas coisas aí primeira participação da erva doce aqui com a gente e a gente fazia tempo que a gente queria trazer então temos muito assunto ainda para tratar se vocês passa pra gente aí um recado final aí como é que estão eu sei que hoje tem uma coisa boa acontecendo com o Luiz e os alquimistas estão acabando aqui para o povo correr lá fale mais sobre isso fala sobre os próximos passos deixa os arrobas e as mensagens todas por favor opa opa ficamos só nós por aqui o que aconteceu pois é que doideira todo mundo no chat tá aí ainda manda um salve mas beleza vamos lá pelo menos a gente ainda tá aqui estamos ainda gravando nosso podcast para quem tá ouvindo a gente no podcast as pessoas que estavam aqui todas caíram de repente que eu saí a Paulinha foi um pouco sincrônico demais né foi foi cara que doideira o que aconteceu que vocês caíram gente que doideira vamos lá vamos seguir para o final então diga lá Paulinha como é que tá o que tá acontecendo hoje com a Luísa quais são os próximos passos hoje especificamente hoje assim que a gente começou esse podcast às 18 horas a gente também lançou o videoclipe de Brega Night Dance Club que é o último hit não é nem single é o último hit que a Luísa acabou de lançar com a Keila que é uma mana assim que a gente admira muito então é uma honra total ter a Keila com a gente é é é é o último trabalho né a gente tá fazendo uma série de lançamentos de singles acabamos de acabamos de vir aí do BMS do SX então tá aquele momento de êxtase a gente tem pra Luísa e os alquimistas um planejamento de alguns singles ainda lançados pra esse ano então alguns feats preparem-se que logo mais tem alguns outros feats vindo e o quarto álbum tá aí se desenhando a gente tá aproveitando esse momento pandêmico pra colocar a banda toda numa casa lá em Natal e eles criarem pra que 2022 a gente venha aí com um novo trabalho pesadão pesadão e é isso assim atualmente a Erva Doce Produções tá desenvolvendo não só o processo nacional mas agora o processo internacional e com marcas né então a gente tá também explorando esse universo exportação é exportação a gente tá com inclusive temos Mangolab aí no nosso time acabou de chegar pro nosso time da família Luiz e os alquimistas pra trabalhar com a gente exportação mas estamos trabalhando também a Luisa como marca Luisa como pessoa banda como relação mesmo com a parte comercial de marketing assim que tem rolado a gente já fez com a Vaianas a gente já fez com a Natura então estamos aí estamos voando pra onde também né a gente vê umas brechinhas e tem a ver com o nosso trabalho a gente acaba inserindo quero agradecer pra eu já passar o bastão e parar de falar quero agradecer demais vocês pelo convite música em rede tem sido de fato uma plataforma que eu tenho consumido eu mando direto vídeos de vocês no grupo da Humanas TV eu acho que esse processo que vocês têm feito tem de fato possibilitado várias pessoas a entenderem o que é o mercado da música eu acho que é fundamental a gente entender o mercado pra entender em que lugar a gente tá desse mercado então eu agradeço agradeço a Lucy Braga da Base B que é a nossa parceira na gestão da Luz dos Alquimistas e um último recado eu tô vendo Mauro Fernandes por aqui Mauro te amo parceiro muito obrigada por tudo e é isso gente obrigada imagina e siga siga arroba underline quiarete é isso o seu pessoal quiarete underline é o contrário quiarete segue lá que a blogueiragem tá rolando gente se vocês quiserem por favor me quiarete é c-h-i-a-r-e-t-t-i underline e arroba erva doce producoins também né diga aí Marcinha sigam Humanas TV também gente aproveitando o momento de abar tá obrigada Humanas não pode esquecer que você está sendo ouvida também então tem que explicar Humanas é UH Manas beleza é um coletivo de producers DJs as Manas fera demais muito legal acompanha que tá fazendo coisas muito legais depois a gente tem que marcar um papo só sobre isso e é Marcinha gente faço é com pouco assim é o que a Paulinha falou a gente tá muito feliz mesmo com as coisas que tão rolando com a Luísa e não para assim não tem pandemia certa não dá pra parar e realmente assim sobre o espaço eu sou a pessoa chata que desde sempre eu sou eu não consigo entender como que a gente não tem muito mais cursos falando sobre sobre produção sobre você sempre vai fazer um curso de produção cultural gente você abre uma aba assim que é muita coisa então esse espaço essa plataforma é maravilhoso assim também tenho consumido demais acho muito importante pra quem tá estudando fazendo curso também fazendo faculdade é muito legal você ter a teoria você ter essas ferramentas assim já te você já sai largado assim na frente pra um monte de coisa um monte de processos mas é muito importante você entender como tá o mercado a gente tá falando de um mercado independente a gente aqui pelo menos o que a gente trabalha então as coisas ainda estão muito na informalidade a gente precisa muito profissionalizar mesmo assim eu realmente agradecer e uma honra estar aqui nesse espaço que vocês sigam assim ó produzindo muita coisa catando mais e mais gente pra conseguir assim eu e a Paulinha às vezes a gente faz essa reflexão assim de tipo mano catamos um milho pra chegar até aqui sabe é muito foda ter esses espaços é muito importante a troca ela é essencial assim nesse mercado da gente não adianta você vai ter que fazer networking pro resto da sua vida pra começar pro meio pro fim então assim vida longa música em rede muito obrigada pelo convite Arvador se agradece eu agradeço Paulinha agradece todo mundo agradece sensacional a gente é maravilhoso diga lá diga lá siga Marcia Godoy né arroba Marcia Marcia Godoy com Y exatamente siga o Bixiga 70 também né é siga o Bixiga 70 siga Luiz e os Alquimistas sensacional obrigado demais falando da plataforma só pra explicar pro pessoal música em rede além das redes sociais dessas eventos abertos que a gente faz aqui a gente acabou de abrir uma plataforma uma plataforma de membros com uma assinatura anual você tem acesso a cursos treinamentos masterclass documentos pra você trabalhar com planilhas inclusive de gestão estratégica de carreira com planilhas de orçamento com checklists e tem uma rede social lá dentro pra fazer isso que a Marcia falou network sem fim você conversar com as pessoas no mercado trocar informações fazer negócios e muitas novidades ainda virão dentro da plataforma a gente ainda está com a plataforma fechada por enquanto pra novos membros mas você entra lá em musicemrede.com.br clica lá no botãozinho verde entra no nosso grupo do whatsapp pra esperar que em breve a gente vai abrir novamente antes disso nós vamos fazer algumas atividades aí pra vocês conhecerem um pouco melhor como que a coisa funciona e realmente o música em rede essa parte aberta tem muita informação muita gente legal do mercado que vem e na plataforma fechada pra membros também é um produto que a gente se a gente tivesse tido acesso a anos antes a nossa caminhada a gente teria catado um pouco menos de milho acho que esse é o lance mesmo então quanto mais a gente fez uma coisa realmente que pra gente é útil então a gente espera que seja útil pra todo mundo a Márcia e a Paulinha também estão chegando na plataforma aí então quem tiver interesse entra lá no grupo manda inbox tudo que a gente explica em breve a gente faz a nossa abertura para novos membros e ela dura poucos dias então fica ligado beleza? siga lá música em rede arroba música em rede oficial e aí com mais algum recado e siga o Rodolfo Lacerda X eu ia falar isso sigam o Rodolfo sigam o Manzano como assim gente? eu quero dar a agenda que tá muito boa da agenda da semana que vem pro pessoal que tá acompanhando tá muito massa complementando aqui terminando aqui tem algumas diga aí deixa eu falar uma coisa importante aqui na nossa descrição aliás Andressa se puder bota no chat também a gente tem um formuláriozinho sobre o mercado da música que a gente quer conhecer algumas necessidades alguns anseios desejos e tudo mais de vocês que são artistas ou produtores executivos ou manager ou quem tá aí na cadeia da música clica nesse formulário preenche lá pra gente bastante importante pra gente poder inclusive melhorar e trazer mais coisas aqui pra vocês beleza? era esse o recado diga aí é isso aí enquanto você pegando o link ali do formulário gente essa semana tá bem legal semana que vem também a nossa agenda terminando aqui a gente faz uma mentoria pra membros da plataforma agora às 19h30 quinta-feira a gente faz um workshop sobre informação de público estratégia de lançamento enfim eu e o Rodolfo vamos falar bastante coisa legal também pra membros mas semana que vem a gente vai ter duas atividades abertas pro pessoal também já anotar na agenda que terça-feira da semana que vem nesse mesmo horário tem um podcast aberto com o Ricardo Rodrigues nosso querido amigo que inclusive é da empresa Let's Gig que faz booking de vários artistas Lué de Luna ele já trabalhou inclusive com a Aline que era um bom tempo ele faz Luê também ele faz enfim diversos artistas Davi Savá tem que até me atualizar Tuiu tem muito artista legal tem que até me atualizar que é muita gente legal que ele trabalha e o nosso tema vai ser como o mercado midstream pode se preparar na era pós-pandemia então acho que é um tema muito importante aí é bem um mercado que a gente atua principalmente nesse midstream é um temaço e na quinta-feira imperdível esse é imperdível não que o do Ricardo não seja que também é imperdível mas esse é muito imperdível porque é uma masterclass do querido Guti do festival Hackbeat idealizador do festival Hackbeat contando a trajetória do festival Hackbeat e inclusive dando uma aula sobre um festival como fazendo o festival e as necessidades as peculiaridades então semana que vem está muito interessante vai ser esses dois conteúdos é o ouro hein gente esse é o ouro os conteúdos eles estão abertos o podcast vai para o nosso streaming as masterclass a gente faz uma exibição única no YouTube e aí ela é salva e colocada na plataforma para os membros então gente semana que vem tem bastante conteúdo essa semana tem algumas coisas na plataforma então sigam aí as redes nossa nova profissão de influencers e blogueiros no Instagram façam um print aqui tira uma fotinha joga lá no story marca a gente aí para a gente repostar compartilha o Música em Rede aí com todo mundo tem aí o formulário que eu falei clica para preencher isso é muito importante né Rodolfo só finalizando é muito importante a gente preencher esses formulários para a gente mesmo conseguir produzir conteúdo e material focado nas necessidades do mercado como um todo então acho que é importante para a gente como um todo se focar quem está ouvindo pelo Spotify nesse momento ou pelos tocadores de podcast já passou esse formulário aí está tudo bem mas a gente vira e mexe coloca mais então depois entra aí no nosso site vocês vão ver é isso então mais algum recado Rodolfo estamos juntos é isso mesmo só agradecer demais mesmo Paula Chiaretti Márcia Godói da Erva Duas Produções obrigado pelo tempo de vocês muito legal conversar e aprender um pouco mais vamos marcar para falar sobre outros projetos e falar com mais tempo e é isso gente obrigado chat todo que esteve aí com a gente até agora obrigado quem está ouvindo a gente pelos tocadores de podcast e a gente volta aí na semana que vem toda terça-feira em 18 horas tem gravação de podcast aqui então já estão sabendo bota na agenda e vem com a gente fechou? é isso tchau gente obrigada vocês são incríveis tchau estamos juntas valeu 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 as manas que estão no backstage dessa produção Aline muito obrigada Andressa muito obrigada vocês são 10 um beijo nossa equipe é incrível valeu gente beijo valeu